Fala galera, beleza? Isso é o NagamesNara, trazendo mais um vídeo E hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês Um conteúdo Muito Foda, cara Que é um controle Do relatório da sua casa E uma calculadora De banco Da G17, cara Que merda é essa, cara? Eu desenvolvi aqui no Excel Uma paradinha pra você ter um controle melhor De como que está o andamento da sua casa E quanto que você está conseguindo Produzir com ela Ok? Então eu vou explicar aqui como funciona E vocês vão ver que o negócio ficou sinistro Não ligue A parada está em inglês, tá? Porque como eu fiz, é do PWI Então estou dando em inglês Mas depois eu vou deixar traduzido pra vocês Vai ter o link na descrição Pra você baixar essa bodega Então, pelo amor de Deus Baixem isso Porque deu muito trabalho Eu fiquei mais de 3 semanas trabalhando Nessa bodega Então, velho Na moral Dá essa força aí pro Zune E baixa isso daí, velho Não deixa eu usando esse neguinho sozinho, não Mas acho que vocês vão usar Porque é uma ferramenta muito legal E depois, quando eu for postar ele, tá? Eu vou traduzir Vou deixar as coisas do PWBR Então pra vocês vai ficar facilitado Vai ter o link aí do PWI E o link pra baixar a versão do PWBR E vai ficar de jogão pra todo mundo, ok? Então, vamos lá Aqui a gente tem duas planilhas, tá? A primeira planilha Esse relatório da casa Você tem que começar por aqui, tá? Você vem configurando primeiro por aqui Quais as coisas que você pode mexer aqui, tá? Você pode mexer nessa aba aqui Área atual Ou nome atual, né? Isso aqui você vai colocar o nome do item Que você tá equipado lá na sua casa Isso aqui não é obrigatório Se você não quiser colocar nada Ah, é muito chato ficar escrevendo isso aqui Tá, não precisa colocar não Mas eu coloquei aqui Pra você ter um controle melhor Pra quem quiser ter esse controle Um pouco mais fino Ter o nome dos itens aqui Mas isso aqui não é obrigatório, tá? Isso aqui se você quiser ignorar, ok Mas essa parte Essas duas partes aqui Que são os mais legais, tá? Aqui você vai colocar o nível atual Do item que você está utilizando lá Se ele é nível 1 Se é 2 Se é 3 E tal E assim você consegue saber Quais itens você tá equipado lá Que dá o maior valor De prosperidade, tá? Aqui eu tenho alguns nível 10 Quando fica 10 Quando fica 10 Ele fica amarelinho Ou verde Não sei que cor é essa Preciso dar o tônico Então me perdoe Se eu falar errado Pra mim sai amarelo Ela fica amarela Porque ela tá no seu nível máximo, tá? Quando ela tiver Dessa corzinha aqui Que também já não sei identificar Ela é nível 9 Então significa que ela é aceitável, tá? É... Ela não tá 100% do que se deveria tá Mas por enquanto Enquanto você não termina De forma aparada Dá pra você ir usando E quando ela tiver vermelha É que ela tá abaixo Do nível 9, tá? Então significa que é Velho, quando você puder achar Um barato vendendo Compre logo que você vai precisar Rupar a sua prosperidade Fechou? E aqui nesse outro lado É a prosperidade atual Desses itens, tá? Quanto que tá ganhando esses itens? Então você Coloca aqui o quanto que tá O valor lá atual Da prosperidade daquele item E você vê Se ele for fino Ele vai ficar amarelo Automaticamente Se ele não for Fino Ele vai ficar nessa cor aqui Então qual que é a ideia disso aqui? É você ver Depois que você tiver todos os itens Você fala Poxa, mas a minha prosperidade Ainda tá baixa Eu queria aumentar mais Pra ganhar mais Item do Profanage Wood Ou pra tentar pegar o Draconic Mas Eu já tenho todos os itens Eu não sei porquê Mano Não tá com a prosperidade alta Porque os seus itens Veio com prosperidade baixa, tá? Então você vai ter que forjar eles de novo Pra vir uma prosperidade maior, tá? Aí você pode tentar forjar um Mais fino Ou simplesmente pegar um Com uma prosperidade um pouco mais elevada, tá? Que nem aqui, ó A prosperidade máxima do Cobum É 361 Esse daqui meu só veio 267 Eu poderia tentar forjar um Pra pegar um pouco maior, tá? O fino é mais difícil de sair Mas também se sair é coisa linda, né? Então Aqui você vai ter o controle De quantas das prosperidades Está no seu Na sua casa E por favor, cara Completem isso daqui, tá? Não acham que isso aqui é besteira não Porque isso aqui vai fazer o cálculo É... Na calculadora Então é importantíssimo Você completar essa daqui Essa aqui tem tanto Mas essa prosperidade atual aqui É importantíssimo você completar Do jeito que tá da sua casa Pra fazer o cálculo Na calculadora Senão não vai funcionar, tá? Aí depois que você terminou De completar essa daqui Você vem aqui E aqui vai ter O nosso programinha de calculadora Zica das neves, tá? Como que vai funcionar? Aqui você vai colocar O meu nível da casa Meu nível da casa Atualmente o nível 20, tá? E ele já vai me mostrar A prosperidade atual Se você clicar aqui Ele linka pra cá, tá? Ele vem pra você Fazer alguma alteração E coisa detalhe Ok? É aqui que você vai colocar O nível da casa Você altera aqui, ó Colocar nível 30 Ele vai alterar a prosperidade lá Aumentou a prosperidade Se eu colocar nível 1 Vai baixar, ó Sacou? Então aqui você faz Alteração Do nível da sua casa E vai aumentar a prosperidade De acordo com os itens Que você já tem Por isso que é importante Você colocar certinho O que tá ganhando Na sua casa lá Pra o cálculo ficar preciso Quando você muda A prosperidade aqui Você vai mudar Essas paradas aqui também, ó Por exemplo No jeito que eu tô aqui Eu posso fazer 6 Seluzes normais Ou aquele primeiro lá E o 2 selos elizianos, né? Que é Se geoffer zylon Aqui No No PWI Então Eu já tô conseguindo Fazer 2 deles Mas na verdade Não tô conseguindo não Porque a quest Demorou pra mim Né, meu cara? Mas enfim Eu tenho que upar mais A minha prosperidade Mas aqui você vai ter Uma noção De quais quest Já estão sendo possíveis Pra você pegar, tá? Por exemplo Se eu fazer Aqui, ó Vamos alterar Esse aqui, ó Vamos supor que eu pego lá Um troféu boladão Música das neves Que dá 9.999 Mentira Isso não existe, tá galera? Isso aqui Só tô alterando Pra vocês ver O que que vai acontecer, tá? Eu fiquei com 12 caras Aqui de prosperidade Aí já vai mostrar aqui, ó Consegui pegar o máximo De sigil O máximo De exílio E o máximo De dragon bridge, né? Ou seja Eu consigo pegar todos Ah, tá Agora vamos fazer Um bagulho Opa Vamos fazer um negócio Mais real, tá? Em vez de fazer Esse negócio Vamos colocar aqui Um de, sei lá De 200 e pouco Vamos ver o que que vai alterar lá Ó Ainda subiu Mas não subiu totalmente A prosperidade Vamos colocar um de 1.500 Aqui, ó Um troféu mais alto Vamos ver o que que vai dar Ó 4.700 Aqui, ó Já subiu O selo elisiano Pra 4 Ok? Então Toda alteração Que você for fazendo aqui Na sua casa No Você vai Alterar Os valores Das quests possíveis Que você consegue De materiais, tá? Então Aí você vai ter o controle Melhor sobre isso, tá? Aqui do lado Nós temos O banco da casa, tá? O banco Dos entras da casa É basicamente Esses sigils aqui, né? Você vai Tá lá estocando De boas Aí você vai ver Poxa, velho Quanto que eu já tenho na casa Dá pra mim fazer alguma coisa? É Deixa eu ver o que que tá rolando Aí você vai lá Coloca todos os seus itens Aqui que você tem Tá? Por exemplo Vou colocar aqui, ó Não sei lá 20 selo elisianos Aí É E 3 Dragon Bridge Aqui, ó Pronto Apesar que isso aqui Não vai dar pra fazer nada, né? Mas ok Mas aí Entendeu? Você Quando você coloca aqui No banco Ele vai mudar O quanto de forja Dá pra fazer Com os itens Da casa Com essa quantidade Que eu tenho aqui A 128 Eu consigo fazer 512 É Já já de blood charge Ou sem É Já já de iron charge, tá? Com essa quantidade aqui Ou 2 profanagem rude Porque eu tenho Eu tenho muito Desse daqui Mas eu só tenho 20 do selo elisiano Então eu só consigo fazer 2 profanagem rude Se eu tiver mais selo elisiano Se eu colocar a 100 aqui, ó Aí eu consigo fazer 10 profanagem rude Entendeu? Então ele vai depender Dos dois, né? Pra você fazer a forja Esse aqui Você vai ter A ideia De como De quanto você consegue forjar Com os materiais Que você tem, tá? Mas fica atento Uma coisa Esse daqui Ele vai mostrar Pra vocês O quanto que você tem No total, tá? Não significa Que você vai conseguir Fazer esse Que você vai fazer esse Que você vai fazer esse Todos com esses materiais aqui Não Esse aqui é o que Dá pra forjar Com o que você tem Na casa Não significa Que dá pra fazer todos Ou você vai fazer todos Desse Ou você vai fazer Tudo desse Ou vou fazer desse aqui Tá com a ideia? Então, acho que vocês sacaram, né? Então, basicamente Isso daqui Você vai ter uma noção De como Você vai estar O quanto de item Você tem De material E quanto que vai dar Pra craftar Com aquele material, tá? Isso é muito bacana Aqui também Nós temos O banco De fragmentos E o cálculo Das pedras, tá? Quando depois Que você tiver Aí O Algum Fazendo, né? Por exemplo Você foi lá Pegou Esse sigilo Night E fez o Já já de bloodshard Aí você Dá pra fazer 512 Eu vou colocar aqui, ó 512 Vou lá 512 Aí Eu já tinha Já o que eu tinha Farm Esse daqui Que eu farmei lá Fazendo o paraíso Já tinha no banco Eu consigo fazer Aí, ó É 300 E 53 Bloodspirit, tá? Então aqui Você vai fazer O cálculo De quantos itens Você tem E vai fazer Os bloods, tá? Também Esse aqui É basicamente Pra saber O quanto que Dá pra dar Tá dando Pra você forjar Meio que Dá pra você saber Só de olho, tá? Mas quem quiser Ter um controle melhor Dá pra usar Essa ferramenta aqui Mas como é Um pra um, né? Você precisa De um item desse Um item daquele Aí você faz O outro Então Dá pra você ter Uma noção Só por olho Mas por motivo De organização Aqui tudo E fica mais Interessante Mais bonito Mais legal Tá Aqui também Vai ser o mesmo esquema Só que esse aqui É do outro item Já já é de Aerochard E o outro é o Rogério Aerochard Esse daqui É o do paraíso E esse aqui É o que você faz Na casa, né? Aqui, ó Por exemplo Com a quantidade Que eu tenho Eu consigo fazer 100 Então vou colocar Aqui 100 Aí eu consigo fazer 100 Ironplight, tá? Goldplight Entendeu? Então é isso Cara Aqui Você vai colocar Os itens que tem No seu banco Você vai colocar ele E ele vai te mostrar A quantidade de itens Que você pode forjar Tá? Mesma coisa Nesse daqui Você vai colocar Os itens que tem No seu banco Ele vai mostrar A quantidade Que você consegue forjar Tá? Mas agora Vai vir a cereja Do bolo Cara Esse aqui Foi o que deu Mais trabalho E velho É o que vale O seu like Vale o seu like Vale o seu compartilhamento Espalha pros amigos Que velho Essa ferramenta Ficou zica Cara Seguinte Aqui vai ter O banco Da sua G17 Progressão disponível E a calculadora Cara Ela faz 3 funções Ao mesmo tempo Então Como que vai funcionar A parada Você vai aqui Você vai colocar Tudo que tem No seu banco Cara Por exemplo Vamos lá No meu banco Eu tinha Deixa eu ver Aqui ó Dava pra mim forjar 340 E 53 353 Nota-se que Isso aqui É só um valor Aqui Significativo Não é significativo Não É só por Pais todos Não significa Que realmente Vai dar pra fazer Isso aqui Porque Com esse NIGET SHIELD Eu só conseguiria Fazer Ou esse Ou esse Ou esse Lembra Eu só conseguiria Fazer Um desses Cards Aqui eu coloquei Os dois Mas enfim Mas é só pra vocês Entender Aqui ó Eu teria ali 10 De profanagem Uji Zero Zenith Tá Ok Aqui você vai Colocar Up atual Da sua arma Tá Como eu não tenho Um arma Eu coloquei Nível 1 Mas você Pode colocar Aí Quantos você Por exemplo Se você tiver Up 2 E você quer saber Quanto vai fazer A prova 3 Você vai alterar Aqui Tá Aqui Vai ter A progressão atual Tipo eu tenho Um mais Suficiente Pra poder Upar Não dá pra Me upar De jeito nenhum Não dá pra Fazer Nada Com isso daqui Tá Então Fica por isso Daí E aqui Quanto falta Para o Up 3 Ele vai te mostrar Quanto de matéria Está faltando Pra fazer o Up 3 Mas no caso Aqui vamos colocar Up 2 Quanto está faltando Para o Up 2 Olha lá Está faltando 47 144 E 62 Ether Já De poder fazer Up 2 Tá Então aqui Está me mostrando O que está Faltando Tá Mas como no geral Quer fazer o Up 3 Então vamos deixar Nível 3 Aqui Vamos supor Vamos jogar Aqui um valor Super alto Vamos supor Que você farmou Lá pra caramba E tem 10 mil Dessa parada Véi Puf Você já consegue Forjar Ele ficou aqui Com o iconezinho Dizendo que já está pronto Para Forge Porque Ele tem material Suficiente Para você fazer O Si Up Está nível 3 Porém Cara Como você tem Muito item Você ainda consegue Fazer mais Ups Então aqui A progressão O material suficiente Que eu tenho aqui Dá pra fazer Até nível 5 Então É essa paradinha Que eu estou falando Para vocês Que está o filé do bolo Você vai colocar O que você tem Na sua casa Ele vai te mostrando O quanto está faltando Vamos colocar 500 aqui Esse aqui Vou colocar Sei lá 300 Esse daqui Eu vou colocar Sei lá 20 Não Não Vou colocar 56 Na verdade Esse aqui Não dá para fazer Nada ainda Vai Mas 120 Aí ó Zenith Eu vou colocar 50 Não 50 Não Faz nada Calma aí Eu acho que Tem um erro Na matrix Aqui Qualquer coisa Eu acho que Eu vou arrumar Depois É Tem um erro Na matrix Eu devo arrumar Isso aqui Depois Que ele era Para me indicar O qual Que está faltando O qual O que daria Para eu fazer Aqui Tá vendo Outra versão Arrumei Mas eu esqueci De arrumar Nessa Enfim Mas eu vou colocar Aqui 50 E aqui Vou colocar 5 Pronto Então Qual a ideia Que eu estou Querendo mostrar Para vocês Ah O coins Aqui também Dá para você Colocar Os coins As moedinhas São feitas em milhões Então você coloca Quantos milhões Você tem E aí Ele já vai dar O cálculo Para você Então aqui Com esses materiais Eu consigo fazer A forge De nível 5 Um upgrade Até nível 5 Com os materiais Que eu tenho aqui Eu consigo fazer Até o nível 4 Com esses daqui Eu consigo fazer Até o nível 2 Essas daqui Eu consigo fazer Até o nível 3 E aqui Daria para eu fazer Alguma coisa Ou não Tá Aqui O que está faltando Aí vai mostrar Quanto falta Para mim Para me terminar Com essa aqui Eu consigo forjar Com essa Eu consigo forjar Aqui falta 20 Para o nível 3 Tá E aqui Dá para forjar também Se eu quiser Colocar aqui A nível 5 Aí ó Vai mostrar O que está faltando Tá Aqui ó Está faltando Tá faltando Mil e pouco Aqui está faltando 700 Aqui está faltando 1.800 Entendeu Aí você vai tendo O seu panorama De como que está indo O seu processo Da UP O dinheiro aqui também O dinheiro aqui Só dá para fazer Até o nível 3 Está faltando dinheiro aqui Para fazer A nível 5 Então velho Essa aqui é a calculadora Você vai colocar A parada E aqui tá Aí você fala Poxa mano Mas eu não tenho A nível 1 Eu tenho a nível 3 E eu queria saber Quanto vai ficar Para nível 5 Dá para calcular Dá Você vai colocar Aqui a nível 3 A sua arma atual E aqui vai mostrar Para vocês O quanto está faltando Para você fazer A nível 5 Então aqui ó Eu tenho material Suficiente Para fazer a nível 5 Eu tenho suficiente Para fazer a nível 5 Aqui ó Dá para forjar Dá para forjar Só que aqui ó O material insuficiente Eu não tenho Material suficiente Para fazer a nível 5 Quanto está faltando 425 Ok Aqui ó Eu tenho O material suficiente UPPO 4 Dá para fazer Só até a UPPO 4 Tá Para fazer a nível 5 Está faltando 410 Ok Aqui a material suficiente É porque Nesse material Eu não consigo fazer Nem a nível 4 Eu não consigo Me dar nenhum UPPO Por isso que ele está Aparecendo aqui Material insuficiente Aqui ele aparece UPPO 4 Porque estou no nível 3 Eu consigo fazer o nível 4 Mas eu não consigo ainda Fazer o nível 5 Está faltando Ok Se eu colocar aqui Nível 4 Ele vai falar Que dá para forjar Olha lá ó Pronto para forjar Fechou? Então é essa a ideia Cara Você vai Coloca os seus materiais Que você tem na casa No seu banco lá E você vai ver a progressão De como está se saindo A sua Forja Das 17 Tá É uma ferramenta Muito bacana Para você ter um controle Legal aí Ver quanto que está faltando Se você comprou É Quanto que você vai Precisa comprar Se você quiser comprar Ali É Dos cat shops Então você vai ver lá Poxa está faltando 92 ali Aí eu vou lá Eu compro Nesses 92 Já fecha a conta certinha Entendeu? Então essa é uma ferramenta Legal Que eu desenvolvi Aí para vocês Com a ajuda do De vários Muitos tempos O Kira também Me deu uma forcinha Em alguns pontos Então É Espero que vocês Usem essa ferramenta Porque deu muito trabalho Divulguem aí Para o pessoal conhecer E É isso aí Vamos fazer a G17 Tá galera É Eu quero deixar também aqui Claro Que pode ser Que tenha alguns erros Tá Que tipo Cara É Era muita coisa Que tinha que Calcular aqui Que eu tinha que fazer As paradas Então Pode ser que tenha saído Algum erro Se tiver algum erro Por favor Coloquem aí Nos comentários Fala Ó velho Coloquei a quantidade Tal Mas o certo Era tal Eu vou tentar Arrumar aí E eu faço Um patch De correção Depois Mais pra frente Pra vocês Ok Então Por favor Se tiver algum erro Alguma discreta Alguma discrepança Dos programinha Então É isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E dê uma força E vem pra divulgar Essa ferramenta Valeu É nós Tamo junto Pronto Pronto